Fala galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo e dessa vez eu tô com duas pessoas muito especiais Oi galera, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Manuela e eu quero que vocês se inscrevam no canal do meu irmão E dêem um like, tá? No vídeo E... Tchau, tchau E... Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Fofinha Games que tá falando E vou lá e se inscrevam no meu canal Fofinha de Desalmeida Isso é muito like, deixa eu no vídeo deles e nos meus, ok? Manuela, não tem nenhum canal como assim deles Seu, dele, que é você e meu que é meu Tá, então galera, hoje eu tô aqui com o primeiro vlog do canal Então, a gente vem aqui Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço A gente vem aqui pra fazer um vlog Ela fala que é tipo... Vlog da noite É, 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 negócio madrugada Acende a luz aí, Manuela É, rotina da Manuela Não se esqueçam de deixar o seu likelation Show likelation E foi a série, beleza? É, deixa o like, se inscreva no meu canal Aqui pra começar Então, eu tô aqui Tô aqui na cozinha da minha Vó Que hoje a gente vai dormir aqui, né? Com a minha prima E a minha irmã Que é a Manuela Pode cantar? Então, a gente tá aqui mostrando Então, por que você é youtuber? Corujinha também quer aparecer no vídeo, Corujinha Para de mostrar essas coisas Vou pegar chiclete Eu vou pegar chiclete Eu acabei de escovar o dente É duro isso E a galera Peguei uma chicletinha Vou abrir aqui, ó Pode se exibir, Manuela Já peguei aqui, ó Galera, quando é A gente Eu e a Lu A Fofinha Fofinha Gain Fofinha do Youtube é Fofinha Almeida Games Fofinha Alguma coisa lá Fofinha Games Fofinha Games Almeida É Fez um vídeo de Minecraft Eu não gostei porque O fim É um vídeo que A gente Tipo, zero Minecraft Faz todos os Coisas que tem que fazer no Minecraft É no meu canal A gente fez dois episódios E a série de O que você prefere É no meu canal Pra gente Eu não participei disso Eu acabei de postar um vídeo Eu sei Eu tava tomando banho Manuela Manuela Quem acendeu a luz é cara Vai para a luz Luiz, vem aqui Então Luiz A noite A gente vai fazer outro vídeo A gente vai trollar a Manuela É É nossa irmã Minha irmã Pronto Galera A gente vai Vem aqui Aqui a minha avó Manda oi pro canal Não Não O vovó tá muito esquisito Como andar igual Aqui é o quarto do meu tio Manuela Manuela O que é que eu posso? A gente ficou bem Porque Não sei Ele tem que Ele acorda Quatro Três e pouco Pra ir trabalhar Fica bravo Fica bravo A gente foi pra Natal É A gente A Manuela nunca ia É A Manuela vai Você não vai pra Porto de Gordo de novo Só porque minha mãe não vai Essa é a nossa cama aqui Os caras não vão dormir aqui Porque minha avó não deixa O colchão está lá no outro quarto Porque o ar não está funcionando Tô nem nem O que é que tem? Dorme no calor mesmo Pega Ai Dorme no calor É bom Eu sei Porque você vai ficar na sala Sabia que o nosso pai Gente Eu quero contar um negócio pra vocês O pai da Luísa O meu A minha mãe E a mãe do Guto Que é a mesma mãe Que é a mãe Que é a mesma mãe Elas moravam aqui na casa da minha avó Né? Óbvio E o tio E o meu tio O que a gente acabou de trolar aqui Foi aqui E nós precisamos arrumar meu cabelo Aqui tinha sauna Piscina Banheira Não tinha Ainda tem Negócio Piscina Só que a sauna Só que a sauna e Né? Eu comei meu cabelo E eu comei o meu Oi gente Rumei meu cabelo aqui Ó Rumei meu cabelo Eu tô bem Meu cabelo nem eu tenho Mas eu tô doendo Tá Então vamos sair daqui Galera Você tá escuro Tem duas pessoas bestas do meu lado Não filma isso Filma eu Não filma eu Você tem que filmar isso Galera se vocês quiserem fazer Saber Como é que é aqui A casa da minha avó Já deixa o like Se inscreva no canal Que No próximo vídeo Vai cagar A gente vai trazer Né? Sério Então Eu já vou encerrar o vídeo Lembre do próximo vídeo que tá marcado E tchau